oi pessoal tudo bem, esse roteador que eu to aqui da TP-Link que é o, deixa eu ver se dá pra confirmar certinho, é o TD-W8901G, o que que eu perguntei lá pro suporte, ele é o seguinte, ele é roteador, ele é um molde em roteador e também tem essa coisa do wi-fi, só que ele tem uma questão que é o seguinte, você não vai poder juntar ele, somar ele num roteador padrão da tua operadora, a menos que ele seja o primeiro, ou seja, ele que tem que receber o cabinho lá da tua operadora, o cabinho DSL lá da internet, ele que tem que ser o primeiro roteador, e aí o roteador padrão da tua operadora, que tem que ser, vamos dizer assim, a extensão, ele não aceita ser o secundário, ele é meio antiguinho né, se você procurar nos foros do hardware, eu acho que ele é de 2010, mais ou menos, mas está funcionando, no mercado livre, eu vi esse roteador com preço de 70 reais, então, está tudo aqui certinho, bonitinho, perfeito, vou mostrar aqui pra vocês verem como é que ele está, nas portas, eu ainda não pesquisei, mas isso aqui é antena padrão né, eu não pesquisei quantos decibéis, mas deve ser a antena padrão de um e meio decibéis, eu não pesquisei quanto que é essa antena, né, a configuração ela dispensa CD, né, basicamente o que que você tem que fazer é a seguinte né, como ele é antigo, você tem que fazer o seguinte né, se você olhar bem aqui na, na, atrás, tem aqui o endereço de IP, que vai tá, é, é o endereço de IP padrão, que é do gateway, do roteador, que é o 192.168.1.1 né, que é o gateway, se você ficar na dúvida, tem um, tem uns tutoriais que mostram como você achar, basicamente você pode ir na linha de comando do, do windows, ou do linux, e, dá o, o if config, ou o ip config, e aí você vai, você tem que pegar o ip do, do gateway, que basicamente é esse aqui, sempre, sempre esse, o padrão, e aí você vai digitar esse número no teu navegador, ou no browser, no explore, abre o explore, digita isso, que vai aparecer, se tiver, é, se esse roteador tiver conectado bonitinho, como, como primeiro, roteador, conectado bonitinho na, né, com, com a tua, com a tua, com a tua conexão de internet aqui na linha, né, e a, e o computador conectado bonitinho na, no número, no número das portas, você vai, digita, esse, de, de, ip do, do gateway, vai aparecer a telinha do roteador, e aí, o próprio, a, o próprio, vamos dizer assim, site do roteador, né, vai, vai aparecer lá, um, escrito, uma coisa chamada, kickstart, ou dependendo do, do modelo do, que aparecer, do, do site, vai ter lá, também, o tal do wizard, start, tanto faz, se quiser clicar nesse botão que aparecer, no menu, ele vai te, te, te fazer a configuração, da instalação, desse, desse, roteador, o conselho que eu te dou, que, que eu fiz o passo a passo, é o seguinte, que, talvez, fique na dúvida, é, é, na hora de você, na hora de você, na hora de você fazer a instalação, a, a, a configuração padrão que a gente coloca, o tal do PPO, PPO, é, que a gente sempre esquece, né, porque quem faz isso, é o, é o instalador da nossa casa, quando ele chega aqui, ele não, não dá isso na nossa mão, né, o usuário padrão, não é, não é isso, e na hora de fazer a instalação do usuário e senha, a, 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 o usuário e senha padrão que eles colocam, é o tal do Quest, né, que é G-U-E-S-T, Quest, lembra do Johnny Quest, né, o, então é senha, é, é, o, o PPO, é, que, padrão de login e senha é Quest, Quest, né, quando ele, quando ele perguntar por último, é bem por último mesmo, né, ele vai perguntar isso no finalzinho, é, mas assim, não tem muito mistério, se eu não me engano, isso, isso vai acontecer quando, quando você tiver, se você tiver usando o Windows 10, mas o Windows 8, eu acho que também é a mesma coisa, assim, por fim, não tem muito mistério, você entra nesse sitezinho, vai no Kickstart ou no Wizard Start, vai Next, Next, ou avançar, avançar, você pressiona duas vezes ou pressiona com força o botão, que ele pode estar, é, dando uma demorada, entendeu, mas ele vai, ele vai, tá rodando, se você apertar duas vezes, três vezes, você espera que ele vai demorar um pouquinho até dar o próximo passo e, é, o produto é de 2010, né, então assim, é um pouquinho, um pouquinho lento, né, mas assim, funcionou bem e, e é isso aí, tudo bem, gente, qualquer dúvida, só falar aí nos comentários, falou, tchau!